Mais do x, mais do x da terra! Mais do x da terra! Mais do x da terra! De todos os caras do Brasil, a senhora ganha. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. Vais a festa.